Então, sobre habilidades e conhecimentos, a gente tem aqui, então, se você possui experiência em alguma das metodologias de negócio que a gente está sugerindo aqui, né? Então, digamos que eu sei sobre Canvas de negócios, Lean Canvas, Business Model Canvas, estou familiarizado com esse tipo de abordagem, também tem o visão, vivência em gestão de projetos, e aí a gente está pensando aqui em algumas coisas que estão mais relacionadas à agilidade, é uma terminologia super utilizada no mercado hoje. Não tem problema se você não souber sobre esses conhecimentos, mas é um diferencial para quem já os tem. Então, se você tem familiaridade, não deixa de marcar Design Thinking Inception da mesma forma, Métricas e Mensuração de Resultados, Storytelling, e se você tem outro, ok? Marca o outro, aqui embaixo você pode descrever essas outras opções, então você poderia escrever aqui sobre outras modalidades. Então, sobre negócios, você poderia colocar aqui dois pontos, e aí você digita quais coisas você gostaria de colocar aqui como adicional. Se você acredita que os itens que a gente listou aqui não são aqueles que são compatíveis com o conhecimento que você tem, não tem problema, você marca outro e descreve aqui embaixo. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Aqui a gente vai falar sobre conhecimento técnico, e aqui a gente está falando de desenvolvimento de interfaces, então aqui a gente quer falar, tem um erro aqui na descrição, vocês podem acompanhar, que é você possui conhecimento técnico em algum desenvolvimento de interfaces, é isso que a gente quis dizer. Eventualmente vocês vão encontrar alguns problemas aqui no preenchimento, porque essa plataforma é a plataforma do Santander. Santander é uma empresa de grande porte espanhola, então algumas coisas na tradução aqui eventualmente vão falhar, e a gente vai encontrar alguns desses itens por aí, mas não é problema nenhum, estou aqui para justamente ajudar vocês. Então, para quem tem experiência em desenvolvimento, não é o meu caso, provavelmente eu marcaria mais opções nessa anterior, a gente marcaria aqui, então se você sabe sobre front-end, Angular, React, Vue, HTML, CSS, entre outras coisas, né, Angular, React, a gente está falando de CSS aqui. Então, old, back-end, PHP, Node, Python, Ruby, Java, e você pode detalhar isso no outro, então poderia marcar outro aqui, e aí eu vou aqui em outro, e vou colocar aqui sobre tecnologia. Ah, Daniel, boas dicas que você me deu, então sei Python, sei Java, sei Ruby, ok, é um adicional, inclusive a gente vai avaliar dessa forma, vai considerar que é um diferencial para vocês aqui, beleza? Então, por último, a gente tem aqui ferramentas de design, como a minha formação em design, eu manjo disso aqui, então eu marcaria aqui essas opções todas, poderia marcar outro aqui também, vim aqui descrever sobre design, opa, então tem várias outras coisas que o Daniel sabe aqui, vamos dizer para quem é do design aí, o Daniel sabe sobre gestalt, que é psicologia da percepção, o Daniel sabe teoria das cores, isso aqui no âmbito mais de design gráfico, mais visual design, mas poderia ser interaction design também, ou design de interação, né, que é uma especialidade que eu tenho, então vocês poderiam descrever testes de usabilidade, por exemplo, vocês poderiam escrever avaliação heurística, é uma técnica lá que design de interação tem, se você tiver uma vertente mais do design voltado para pesquisa, e aqui eu estou conseguindo falar com mais propriedade, por ser minha área de conhecimento, de repente você conhece entrevistas com usuários, você conhece sobre etnografia como técnica de pesquisa, você conhece sobre técnicas de observação, que aí a gente chama de shadowing, e assim por diante. Vocês vão ver que aqui eu tive um preenchimento completo, então eu detalhei o meu outros, é importante, eu sugiro para todo mundo detalhar o seu outros, caso as sugestões aqui não sejam compatíveis, né, com o conhecimento que vocês têm, então tentem detalhar aqui, é uma forma de vocês irem para o processo de avaliação de uma forma mais completa, e quando eu dar o salvar e continuar aqui, vejam só, está verdinho, e esse verdinho, ele traz uma comprovação de que no que tange habilidades e conhecimentos, o Daniel preencheu tudo de forma bastante completa, coesa, mas o Daniel tem dados ainda para ver, que é experiência profissional e dados pessoais. Obviamente eu não vou preencher, são meus dados pessoais aqui, eu só estou querendo ajudá-los aqui com esse preenchimento.